Então vamos lá começar sobre essa questão da iluminação profissional no V-Ray, é uma cena noturna. E agora vamos começar aqui falando sobre os tipos de iluminação, né? O V-Ray é um simulador de realidade. A função dele literalmente é pegar o que existe na nossa vida real e copiar para a nossa 3D. Uma vez que ele é igualzinho à nossa vida real, ele tem configurações que simulam a nossa realidade. Dentro da iluminação não podia ser diferente. Na nossa realidade, se você parar para observar, existem dois tipos de iluminações mais visíveis, né? Mais ativas na nossa vida. Que é a iluminação natural, que é provinda do Sol, e a iluminação artificial, que é vinda da energia elétrica. O V-Ray, ele tem essa mesma função. Ele entrega para a gente configurações que vão simular o Sol, configurações que vão simular as luzes provindas da energia elétrica, que eu aqui chamo de luzes artificiais. E hoje, especificadamente, iremos aprender sobre cenas noturnas. Porém, você me pergunta, Inna, só existe essa única maneira de fazer uma cena noturna no V-Ray? Não. Existem outros efeitos que você pode fazer. Mas o que eu vou te ensinar hoje vai ser uma das formas que você faz. No meu treinamento, eu explico outras formas de você conseguir chegar a resultados um pouco mais diferentes. Hoje nós faremos a noite escura, total. Existe o formato de você fazer entardecer, que também é um jogo de iluminação diferente. Mas, enfim, essa iluminação é muito bacana. Quando eu gosto de fazer cena noturna, eu adoro fazer ela. Esse passo a passo serve para cenas internas e externas. Então, pode ficar ligado aqui. Então, qual é a lógica dele, né? Qual é a lógica desse tipo de iluminação? A gente não vai usar a iluminação natural do programa, certo? Então, nós vamos aprender a desabilitar o sol e vamos nos ater a usar o que o V-Ray nos entrega, as configurações que o V-Ray nos entrega, para poder simular essa iluminação da energia elétrica da nossa vida real. E o V-Ray nos fez o favor de nos entregar seis opções diferentes e fica a nosso critério qual dessas seis opções a gente escolhe para, Por exemplo, eu tenho um pendente, eu tenho um abajur, eu tenho um paflon, eu tenho um LED no meu projeto. Qual dessas seis opções eu utilizo? Fica a seu critério, escolher. O V-Ray te mostra essas possibilidades e aí você fala, ah, eu acho que essa daqui vai ficar melhor. No meu treinamento eu dou sugestões. Na minha prática de vida eu falo, olha, para LED, essa luz daqui eu achei que teve melhor resultado. Para pendentes, essa daqui eu gosto mais. Para, sei lá, para a Flon eu gosto mais dessa. E aí eu vou dando sugestões. Aqui vocês vão ver, dessas seis opções eu vou te mostrar duas. As seis luzes do V-Ray, deixa eu só abrir aqui para vocês verem. As seis luzes do V-Ray elas ficam dentro dessa barra de ferramentas chamada V-Ray Lights. Então aqui é uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Essa daqui está de ousada, porque ela não é iluminação artificial. Essa daqui é uma iluminação natural. Mas o V-Ray colocou ela aqui, não sei porquê. E aqui é um formato onde você pode aumentar e diminuir a intensidade da luz por um atalho. Então ela não é uma luz, é apenas um atalho. As luzes mesmas é essa aqui, a Plane Light, Sphere, aqui é Spot, IAS, Omni e Mesh Light. São essas as luzes que existem aqui no V-Ray. Estou falando rapidinho para você, só para você se contextualizar sobre a iluminação aqui dentro do V-Ray. Nós, nessa aula, iremos focar em duas, que se chama a Spotlight e a Sphere Light. Certo? Aqui a gente vai se ater a trabalhar hoje com essas duas, que aqui está o nomezinho, Spotlight, que é essa daqui, e a Sphere Light, que é uma boletinha de luz. Então, aqui está a lógica de uma cena noturna. Então vamos lá. Quais são os passos para poder você fazer sua iluminação noturna? Vamos fazer aqui dois passos em dois 3D simultaneamente. Um 3D já modelado e um 3D zerado aqui que eu fiz, porque ele vai ser mais rápido. E quando eu quiser apresentar os conceitos para você, eu vou poder colocar aqui que vai ser mais rápido para poder te explicar, tá? Mas a gente tem aqui também um passo a passo no 3D prático. Qual é o primeiro passo que eu recomendo você fazer na hora de começar a configurar qualquer iluminação? Pode ser noturna, diurna, não importa. O seu primeiríssimo passo é o seguinte. Ativar uma configuração no V-Ray chamada Overhide. O que faz essa configuração no V-Ray? Ela simplesmente, quando você ativa ela, quando você renderiza a sua cena, você vai ver que ela vai ficar tudo branco. Por que que vai ficar tudo branco? Porque ela oculta os materiais. Então, bota aqui Overhide. Overhide é igual a ocultar os materiais. Ele faz falta. Ainda, qual é a vantagem de eu ter os meus materiais ocultados? A vantagem é você renderizar mais rápido. Uma vez que os materiais, eles, uma vez que eles estejam presentes na cena, vai demorar um pouco mais para o V-Ray interpretar e renderizar. Quando você oculta esses materiais e substitui ele por uma única cor, você renderiza mais rápido. Portanto, pensou em configurar a iluminação? Seu primeiro passo sempre é iniciar Overhide. Se eu renderizar essa cena exatamente agora, ela não tem nenhuma luz, ela praticamente está sem configuração nenhuma. E aí eu apertei o botãozinho do render para poder ver como é que vai ficar agora. Vamos ver o resultado dela. Vai começar a renderizar aqui. Então, vocês notam que eu estou aqui no render raiz mesmo, tá? Não tem praticamente nada configurado na cena. Para vocês verem mesmo como é que é aqui o passo a passo de como eu faço para configurar as iluminações noturnas dos meus projetos e como você pode fazer também. Então, note que aqui está a cena, ela está bem escura, mas está rolando aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu dar um close. Está aqui vendo a cadeira, a outra cadeira. Então, ela está aqui bem escurinha mesmo. Natural, ela está assim. Então, imagine que você está aqui com o seu 3D e eu sempre gosto de começar minhas renderizações dando essa primeira renderizada, tá? Só para eu ver como é que está a cena, se está claro. Porque cada cena tem a sua peculiaridade. Tem cena que quando eu dou a minha primeira renderização, ela não fica assim escura. Mas essa ficou. Então, a gente vai ter que lidar com essa situação e entender a lógica de tudo que a gente está fazendo por trás para poder fazer sentido tudo que a gente fizer na cena, tá? Porque se você for um mero seguidor de passo a passo, sem entender o que você faz, o que vai acontecer? Você vai ter uma hora que você não vai conseguir resolver seus problemas. Então, eu te ensino como chegar lá, mas eu te ensino por que você está fazendo cada coisa. Então, por isso que eu acabei de explicar o Overhide para que serve e a função dele. Vou salvar essa imagem daqui e agora vou te mostrar como ativar o Overhide no seu render. Você vem aqui, abre, tem aqui essa barra chamada V-Ray for SketchUp e você clica aqui nesse primeiro ícone. Aí vai abrir logo, provavelmente vai abrir aqui. Vai abrir essa janela chamada V-Ray Asset Editor e ele vai abrir aqui esse primeiro painel, que é o painel dos materiais. Você vai vir nesse painel daqui, parecendo a engrenagem. Uma vez que você vem aqui, você vai buscar aqui por essa aba chamada Material Overhide e você vai ativar. É simples assim. Uma vez que você ative, eu vou fazer já uma renderização. Olha só o que vai acontecer. Pronto. Para quem está perguntando aí da minha configuração do computador, tem uma live exclusiva já aqui no meu canal. Pode botar PC para render, aula de V-Ray para SketchUp. Que você vai encontrar aqui no meu canal. Uma aula exclusiva sobre... Eu dou todas as especificações do meu computador e tudo o que você precisa para poder montar o seu. Então, é uma live bem completa, vale a pena você assistir. Já está tudo explicadinho aqui no canal. Então, vou salvar aqui e olha só a diferença, gente. Olha só a diferença de tempo. Esse aqui foi 1 minuto e 26, esse aqui foi 18 segundos. Isso porque eu estou com a resolução mais baixinha. Ou seja, nem sei quantas vezes mais rápido foi renderizar em Overhide. Isso serve por quê? Porque quando a gente vai renderizar, nós precisamos fazer testes. É muito natural você fazer vários testes até você chegar no render que você deseja. Então, é importante você ter mecanismo de otimizar a sua renderização para que você faça esse processo de teste de forma menos demorada. Uma pessoa me perguntou ontem, ou com um dia desse na live. Ina, como é que eu faço para ter a minha renderização final mais rápida? Como é que eu faço para ter um render mais rápido? Minha resposta foi, para você ter uma renderização final mais rápida, você só consegue isso com o computador melhor. Porque, infelizmente, não existe milagre dentro do V-Ray para que você consiga fazer uma renderização de alta qualidade rápida. Eu já cheguei a 18 horas de um só render. Então, para poder você fazer uma renderização de alta qualidade rápida, o seu computador melhor. Mas, existe o quê? Existe você fazer o processo de teste ser muito mais rápido quando você conhece as ferramentas de otimização do render. Então, uma coisa que se você não tivesse essas ferramentas de otimização, às vezes demoraria 2, 3 dias para poder conseguir fazer uma renderização de um ambiente. Com a otimização, você reduz isso pelo menos pela metade. Porque você consegue otimizar seu tempo. Então, essa é a grande vantagem. E o Overhide é uma das ferramentas de otimização. Pronto. Agora, note o seguinte. A cena estava escura, agora está mais escura ainda. Porque o vidro, a janelinha que estava aqui, ela se fechou. Ela ficou, tinha um material de vidro nela e agora ela simplesmente não tem mais material nenhum. Como é que você faz para poder remover materiais transparentes do seu Overhide? Por que é importante remover os materiais transparentes? Para que a luz natural entre no seu ambiente. Nesse caso, que é a iluminação noturna, isso não vai ser nem tão importante. Mas se fosse a iluminação diurna, que a luz precisaria entrar, a luz externa, né? Você precisaria tirar suas esquadrias e cortinas desse Overhide. Então, eu vou te mostrar agora como é que se tira o material do Overhide. Como é que você faz isso? Você vai pegar o seu conta-gotas aqui do SketchUp e vai selecionar o material que você deseja tirar do Overhide. Você nota que aqui está o material de vidro, tá? E aí você está com o seu material de vidro aqui bonitinho, incluso. Aí você, ó, pegou o conta-gotas, selecionou o seu material de vidro. Clica no botão aqui do V-Ray for SketchUp para a Bioset Editor. Nesse primeiro painel, você vai encontrar essa setinha daqui do lado. Você vai clicar em cima dessa barra chamada V-Ray, BRDF, para poder subir ela aqui. Vai encontrar essa barra chamada Opções e vai ampliar. E então você vai se deparar com essa opção chamada Can-Be Overhide. E aí você vai desabilitar. Está dizendo para o V-Ray, eu quero tudo no Overhide, menos esse danadinho do meu vidro. E então, quando você for renderizar, você vai notar que o seu vidro não vai estar oculto no Overhide. Então, uma vez que você esteja habilitando, ativando Overhide, tirar vidros e cortinas é fundamental para que a iluminação entre no ambiente. Note aqui a iluminação entrando, só para vocês notarem. Perfeito. Passo 2 é, já que nossa iluminação é noturna, é desabilitar o sol e o background. Aqui está uma grande sacada. O V-Ray, ele separa o ambiente do sol propriamente dito. Vou te explicar com mais detalhes. Deixa eu só terminar aqui nosso render. Vou salvar aqui no histórico. Vou fazer uma renderização em tempo real, clicando nesse ícone daqui, para que vocês acompanhem aqui a coisa, literalmente, em tempo real acontecendo na vista de vocês. Como é que faz para ver esses previews aí, diferenças de render? Gente, isso vai ser tema de uma das próximas aulas. Então, vamos lá. Qual é a diferença entre o sol e o background dentro do V-Ray? Porque ele separa uma coisa da outra. Porque, em teoria, quando você desliga... Ah, eu quero uma cena noturna, eu vou desligar tudo. Vou desligar, deixar tudo escuro. Mas olha como é que funciona no V-Ray. Eu venho aqui, vou abrir o Asset Editor, tá? Que é essa janelinha daqui. E existe um painel, que é o painel das luzes. Essa janelinha do Asset Editor é a janelinha principal daqui do V-Ray, porque ela concentra praticamente todas as configurações aqui nela. Materiais, iluminações, V-Ray Objects, configurações, e aqui as partes do render. Então, tudo está aqui resumido nessa janelinha. E aqui está tudo que a gente precisa para a iluminação. Quando eu clico aqui, ela vem com padrão, já é essa primeira luz. Essa primeira luz. Para poder aparecer novas luzes, é necessário a gente pegar essa barra de ferramentas daqui, que eu apresentei para vocês no início da aula, que é a barra de ferramentas das luzes artificiais, ou seja, das luzes que vão simular a iluminação vinda da energia elétrica. Para poder você configurar essas luzes, você precisa clicar em cima de uma delas, escolher aqui uma delas, e jogar ela aqui no V-Ray. Automaticamente, vocês notaram que veio aqui uma segunda luz. Quando você joga uma dessas luzes aqui dentro do SketchUp, clicou no Acone, jogou essa luz no SketchUp, virrei e interpreta. Ah, então você já quer essa nova luz. Então, vou entregar as configurações dessa luz que você acabou de adicionar. Você pode dar até um duplo clique e falar, sei lá, essa vai ser a minha luz geral externa. Vem ter aqui. Vai ser a minha luz geral externa, você pode até numerar para poder ficar mais organizado ainda. E aí, porque tem projetos que você tem diversas luzes, e você vem aqui, clica nessa setinha do lado, vai se deparar com as configurações dele. Vou falar algumas coisas interessantes sobre essa questão das luzes aqui do V-Ray. Acontece o seguinte, eu peguei aqui, cliquei, adicionei uma luz aqui dentro do SketchUp, certo? Vocês viram que apareceu aqui a configuração dessa luz. Se eu apertar a letra M, apertar o Ctrl, clicar nessa luz e puxar para o lado, ele vai fazer uma cópia. Apertei na letra M, apertei no Ctrl, simplesmente apertei, cliquei e fiz uma cópia. Note que eu tenho três luzes aqui, mas eu só tenho uma configuração. Por quê? Porque quando eu insiro uma luz e faço cópia dessa luz, simplesmente o V-Ray interpreta que elas são a mesma configuração, fazem parte da mesma luz. São luzes diferentes, cada um está emitindo uma luz para o seu lugar, mas quando você muda a intensidade de uma, vai mudar a intensidade de todas, tá? Olha elas aqui aparecendo. Vocês não estão vendo o efeito delas na cena, porque está com a cena diurna, né? Então aqui, mas se estivesse à noite, vocês conseguiriam ver a intensidade da luz dela. Mas, Ina, como é que eu faço? Ah, eu quero aumentar a intensidade dessa daqui para 300. Todas essas vão ser, vocês viram que elas mudam em conjunto. Ah, Ina, e se eu quiser ter uma luz separada com uma nova intensidade, como é que eu faço? Olha só como é que você faz. Você vai pegar uma luz dessa, você pode copiar ela ou não, né? Dependendo da sua necessidade. E essa luz nova que você deseja, você clica com o botão direito em cima dela e vai buscar aqui, torna único. Se for em inglês, é make unique. E aqui você clica em cima dessa opção e observe aqui o que vai acontecer desse lado. Puf! Uma nova luz foi gerada. E nessa nova luz, eu quero agora com a cor rosa. E aí ela vai emitir uma cor rosa. Em teoria, ela devia estar emitindo essa cor rosa, mas talvez aqui. Foi para a cor rosa que eu coloquei. Então veja que agora ela virou uma luz independente. Uma outra forma de fazer isso é você clicando em cima do ícone novamente e adicionando essa nova luz. E aqui você tem mais um novo ícone. Então, essas são só informações interessantes. Outra coisa muito legal dessas luzes artificiais é quando você clica aqui em cima de uma dessas, clica com o botão direito e aperta aqui nessa opção chamada Selecting the Viewport. Olha que interessante. Deixa eu pegar aqui na primeira. Quando você faz isso, você seleciona todas as luzes. Por exemplo, eu quero movimentar todas essas luzes com o botão direito, Selecting the Viewport, aperto a letra M e movo. Ao invés de ficar, às vezes, selecionando uma por uma. Porque, dependendo do projeto, às vezes, você tem muitas luzes. Então, é como se elas funcionassem como componentes. Da mesma forma, se eu clico com o botão direito, aperto em deletar, elas deletam todas juntas aqui, como vocês estão vendo. Legal. Essas foram apenas umas curiosidades referentes à iluminação artificial do V-Ray. Mas, voltando aqui sobre essa questão da diferença entre o Sunlight e o Ground, vamos entendê-la agora. Mas, então, vamos lá. Saca só. Essa daqui é a iluminação do Sol, como eu já expliquei para vocês. Quando eu clico nessa setinha daqui do lado, vai aparecer as configurações do Sol. Essa primeira opção daqui, ela diz para o V-Ray. V-Ray, eu quero que o Sol esteja ativo. Se eu não quero que o Sol esteja ativo, eu desativo essa opção. Eu puf. Olhem só o que aconteceu. O Sol foi embora. O Sol foi embora, mas você nota que a noite não chegou. O fato de você desabilitar... Vou até escrever aqui, ó. O fato... O fato de você desabilitar o Sol não significa que a noite vai chegar. Poético, né, gente? Poético. Chega, soou com uma poesia. O fato de você desabilitar o Sol não significa que a noite vai chegar. Por quê? Porque o V-Ray separa o Sol do background, do ambiente. Então, você precisa desabilitar o ambiente. Inclusive, se eu jogar aqui para meio-dia, o céu vai continuar aqui o mesmo, ó. Então, você vê, o máximo, é que ele fica um pouquinho mais escuro. Eu consigo jogar aqui, ele fica amarelado. Que é um formato, eu não gosto de usar muito, mas é um formato que existe também. O Sol não está aí, mas o céu está. Como é que eu faço para desabilitar o céu também? Que é o background. Você vem aqui. Clica na engrenagem agora. Conhecendo os caminhos certos de cada coisa aqui dentro do V-Ray. E aqui tem essa palavra complicada, chamada Environment. O que significa isso? Ambiente. Quando eu aperto e amplio minha aba, estendo a minha aba, vai ter aqui o que é para a gente? Background. Então, dentro do ambiente, tem o plano de fundo. E ele está habilitado. A gente tirou o Sol, mas não tirou o background. O que a gente vai fazer? Tirar o background também. Tirei o background. Uh! Escuridão total. Deu noite. A noite chegou. Eclipse. Uh! E como a gente não tem luz nesse ambiente, ficou num completo breu. Era exatamente isso que a gente queria. Mas ainda bem que a gente tem o SketchUp para poder enxergar as coisas agora. Porque se fosse pelo V-Ray, a gente estaria completamente no breu. Então, desabilitou o Sol, desabilitou o background. Qual é o seu terceiro passo? Configurar a câmera. Por quê? Existe uma relação intrínseca. Isso aqui sou eu. Eu botei aqui um asterisco para eu me lembrar, tá? Por isso que eu nem comentei. Mostrar exemplo num 3D zerado. Enfim. O terceiro passo é você configurar a câmera dentro do SketchUp. Porque existe uma relação direta entre a câmera e as luzes artificiais. Que é o que eu vou te explicar agora. Deixa eu abrir aqui novamente. O nosso 3D. Saca só. Saca só o que eu vou te explicar agora. Porque isso é muito importante na hora de você não ficar quebrando a sua cabeça na hora de configurar essas luzes dentro do V-Ray. Salve essa frase. Existe uma relação muito próxima entre as configurações da câmera do V-Ray com as luzes artificiais. Existe essa relação entre eles dois. E a relação é a seguinte. Vou adicionar a primeira luz que a gente vai brincar aqui. Que é a Spotlight. Cliquei em cima dela. E vou clicar em cima do teto do nosso ambiente. A nossa Spotlight é essa coisinha aqui. Fofa. Você pode aumentar ou diminuir o tamanho dela que não tem problema. Ele vai dar a mesma intensidade. A mesma coisa. Só para a gente conseguir enxergar melhor. Note o seguinte. Adicionei essa Spotlight aqui no meu render. Certo? Está aqui adicionado. Eu abro aqui o Asset Editor. E no nosso painel de iluminação. O que é que aparece aqui? V-Ray Spotlight. Perfeito. Quando eu clico na setinha daqui do lado. Nessa setinha bonitinha daqui. Para poder ampliar as configurações. O que é que eu me deparo? Com a intensidade de 30. Ótimo. Tudo claro. E bem explicado até aqui. Agora veja o seguinte. Quando eu venho aqui nas configurações gerais. Tem uma aba chamada Câmera. Que aba é essa aí, né? Como eu te expliquei. O V-Ray é um simulador de realidade. Uma vez que é um simulador de realidade. Ele é um imitão. Ele imita a nossa realidade. Essa é a verdade. Larguei a real. E como ele imita a nossa realidade. Ele não só coloca aqui. A iluminação artificial. Presente naquelas configurações. A iluminação natural. Presente nas configurações que eu te mostrei. Como ele também imagina que tem uma pessoa tirando a foto do ambiente. Uma vez que tem uma pessoa, uma câmera, tirando a foto do ambiente. É necessário a gente mexer nas configurações dessa câmera. Olha só o que temos aqui. As configurações da câmera do V-Ray. Uma vez que é literalmente isso. Ele mostra qual é o tipo de câmera que a gente vai mexer. Que é uma câmera standard. Que é uma câmera normal. E as informações que a gente mais vai usar aqui. Simplesmente vai manter essa câmera. E a informação mais importante dentro dessa configuração é o que? Essa opção chamada Exposure Value. Que é a exposição. O valor de exposição da câmera. Quem entende o mínimo de fotografia. E mesmo que não entende, imagina. Acontece o seguinte. Vou abrir aqui só esse framebuff para mostrar aqui para vocês. Toda configuração de câmera. Ela tem essa opção de exposição de luz. Quanto maior a exposição de luz. Mais luz entra na sua câmera. E mais luz entra na sua foto. Vou aumentar aqui a exposição de luz. E olha o que acontece. Mais luz entrou na minha foto. Vou diminuir a exposição. O que acontece? Menos luz entra na minha foto. É basicamente isso que acontece aqui dentro do V-Ray. E olha só. Vocês vão ver onde eu quero chegar com isso. Aqui no Exposure Value está 14,24. Existe a forma simples. E outra forma que também é simples de se mexer. Existe a forma mais simplificada. E outra que também é simples. Basicamente é o seguinte. Existem duas formas de você mexer aqui nesse Exposure Value. Através de... Simplesmente só mudando esse valor genérico. Ou você pode clicar nesse bonequinho aqui, nesse iconezinho pequenininho. Que quando você clica, vai expandir três novas opções. E você pode mexer tanto de um jeito quanto de outro. Qual é o melhor ainda? Os dois são bons. Os dois chegam no mesmo resultado. Eu, atualmente, estou preferindo mexer. Simplesmente mexendo aqui nessas configurações de Shutter Speed. Por quê? Por uma opção pessoal. Ah, o efeito do Exposure Value daqui, simplificado, vai ser mais ruim? Não. Vai ser o mesmo efeito, tá, gente? É a mesma coisa de, sei lá, não sei se todo mundo vai entender essa comparação, mas adicionar uma textura pelo SketchUp e adicionar uma textura pelo Vray. O resultado vai dar no mesmo. A diferença vai ser caminhos diferentes. A mesma coisa vai ser aqui com essa opção. Então, acontece o seguinte, veja aqui, a intensidade da câmera está em 30. A gente não vai mudar, ela vai se manter em 30. Porém, eu vou pegar aqui, nesse Shutter Speed, e vou diminuir esse valor de 300 para 50. Quando eu fiz isso, o que foi que aconteceu? A claridade, a iluminação, ela aumentou na minha fotografia. Portanto, a intensidade, ela se manteve a mesma. Mas a iluminação aumentou. Porque eu mexi na câmera. A câmera me proporciona trazer mais sensibilidade de luz para a minha fotografia. Por que que isso é importante? Por quê? Veja se fica claro. Quando você tem duas variáveis, por exemplo, eu já tinha umas 4, 5 luzes na minha cena. E elas já estavam bem equilibradas. Digamos aqui, que eu tinha... Aqui... Vou botar aqui várias luzes. E cada luz dessa tinha uma intensidade. Vou botar aqui. Tornar único. Vou botar aqui intensidade de 1, intensidade de 5, intensidade de 10, intensidade de 2. E aí, que digamos que no meu projeto estava muito massa, coisa e tal. Só que aí, por algum motivo, minha cena ficou escura, tá? De repente, eu não estou usando mais todas as luzes, só estou usando algumas. E minha cena, ela ficou um pouco escura. Aí, o que que eu decidi fazer? Eu decidi aumentar a exposição da minha câmera. Uma vez que eu aumentei a exposição da minha câmera, botei aqui de novo 200. Aumentei a exposição da câmera e diminuiu. Vou diminuir mais ainda. Botei aqui 10. Uma vez que eu mexi... Mexi. Seja para subir ou para descer. Uma vez que eu mexi aqui... Ah, massa! Agora meu render está legal. Aí, porventura, você decidiu ligar o restante das luzes. Aí, na hora que você liga os restantes das luzes, todas estavam bem equalizadas. Mas o fato de você ter mexido aqui na câmera fez elas ficarem desequilibradas. Aonde você quer chegar com essa explicação toda, Aina? Basicamente, onde eu quero chegar é o seguinte. Escolha um valor fixo aqui na sua câmera e não mexa mais nele. Depois que você escolher esse valor fixo na sua câmera, você só vai controlar a iluminação do seu ambiente pelas iluminações artificiais. Conselho de alguém que já renderiza há muito tempo. Então, basicamente, toda essa história foi para chegar nesse resumo. Vai renderizar em uma cena noturna. Primeira coisa que você precisa fazer é desligar o sol. Depois você vai desligar o ambiente. E depois você vai bater um valor fixo aqui dentro da sua câmera para poder você não ficar tendo que aumentar e diminuir a exposição e depois tendo dor de cabeça com a sua relação de iluminações presentes no seu projeto. Então, como é que a gente lida aqui com essas configurações de câmera? Vou apagar todas as minhas luzes aqui. Eu só vou deixar uma. Tem um monte aqui atrás ainda. Aí eu deixei aqui uma dica para vocês, tá? Uma dica para vocês. Não significa que é uma dica inflexível, mas está aqui a dica para vocês. Para ambientes internos, eu estou recomendando agora você usar valores entre 10 e 50 no frame buffer. Para ambientes externos, eu recomendo entre 150 e 200. Beleza? Então é isso que eu estou explicando aqui para vocês. Então, calma. Voltei. Então o que eu vou fazer aqui no meu valor de câmera? No shutter speed, câmera. Cliquei no botãozinho daqui. Shutter speed eu vou deixar no valor de 10. Eu botei lá entre 10 e 50, mas agora eu escolhi o valor de 10. Pronto. Esse foi o nosso passo 3. Passo 4. O grande segredo. Espera aí que eu falo sobre esse grande segredo. Antes de eu falar sobre ele. Deixa eu falar um pouco sobre a nossa luz do spotlight. Que é a luz que a gente vai usar no VA. Temos esses 6 tipos de iluminação aqui dentro do VA e cada uma delas tem a sua peculiaridade. E cada uma delas eu recomendo para os meus alunos usarem em ambientes específicos, em situações específicas. Certo? Massa. A que a gente vai usar hoje, ela é spotlight. Qual é a configuração principal dela, a característica principal dela? Ela tem esse aspecto de parecer uma luz de holofote. Como se fosse um canhão de luz de um teatro. Ou então, literalmente, um farol de luz. Aonde você vê que ela tem essa luz concentrada nesse ambiente. Nesse ambiente reduzido aqui. E no formato redondinho. Então, essa é a característica dela. Esse tipo de luz, em teoria, não é uma luz muito interessante para a gente usar em ambientes de interiores. Porém, configurando algumas outras opções dela, ela se torna a luz incrível. As configurações são as seguintes. Vou abrir aqui a relação de configurações dela. Essa primeira opção a gente habilita ou desabilita a luz, tá? Essa segunda opção a gente escolhe a cor dela. Vou, inclusive, já escolhi uma cor meio amareladinha. Que é uma cor que eu gosto de trabalhar mais. E aqui embaixo a gente trabalha com a intensidade dela. E aqui a gente vai encontrar angles e options. Aqui você habilita ou desabilita. Aqui a relação de cor. Você clica aqui e escolhe sua cor. Aqui tem intensidade. Aqui tem angles. E aqui tem as opções. Vamos ver aqui. Cone angle. Basicamente, acontece o seguinte. Quando eu vou dobrar aqui esse negócio chamado cone angle. Nada mais lógico. O ângulo de cone dobrou. E a quantidade de luz também aumentou. Porém, note que aqui a luz ficou muito rígida ainda. Então, eu não acho interessante esse tipo de luz ainda para interiores. Então, o que eu faço? Vou retornar aqui para um valor de 0,5. Deixei ela redondinha. E existe essa opção daqui de baixo chamada penumbra angle. Então, eu vou botar aqui 0,5 no penumbra angle. Então, note que aquela luz rígida se transformou em uma luz muito mais interessante. Você vê aqui a luz mais concentradinha no centro. Mas ela tem agora um esfumaçado assim no efeito dela. Então, ela fica muito mais realista. Muito mais bonito para você usar em seus projetos. Então, essa luz não presta. Iniciante que às vezes quer testar as coisas. Eu mesma era assim, né? Eu começava a testar as coisas e não sabia aonde mexer. Porque tem muita coisa aqui, ó. Se eu pegar aqui, habilitar isso. Não vai... É, sumiu. Mas se eu habilitar isso aqui, nada aconteceu. Se eu habilitar aqui... Eu não sei o que faz cada botão desse, entendeu? Porque se você vai na tentativa e erro, não funciona. Mas quando você tem alguém te orientando já o que funciona, sua vida fica mais fácil. Então, eu te digo. Aqui no cone angle, você aumenta o cone. Mas não adianta você aumentar o cone. Porque ela fica com essa luz dura. E embaixo tem essa chamada penumbra angle, que permite dar essa penumbra. Como é que geralmente eu uso essa luz? Eu geralmente uso aqui no cone angle um valor bem pequenininho mesmo. Coloco às vezes 0,1. Bem pequenininho. Já no penumbra angle, eu costumo usar uns valores maiores como 1. E aí ele gera esse efeito. Olha que efeito bonito para poder se jogar aqui na sua sala, no seu ambiente, seja lá onde for. Esse é o efeito que eu gosto de gerar. E outra coisa interessante sobre essa luz é... Deixa eu criar aqui um grupo sobre isso. Então, vamos lá. Aqui chegando para vocês, mostrando o seguinte. Essa luz, ela também tem essa característica de gerar essa sombra bem marcada. Bem marcada. Então, ela é muito marcada. É pouco, né? Tipo assim, pá! Aquela sombra dura mesmo. Olha em sua volta, veja se você encontra essa sombra muito dura. Ou as sombras, geralmente, ela tem um esfumaçadinho. Então, outra coisa muito bacana que eu gosto de trabalhar nessa luz é o esfumaçadinho na sombra. Não só o esfumaçadinho no efeito da luz, como o esfumaçadinho na sombra. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui nessas opções dessa luz, aqui em Shadow Radius. Você, eu vou botar aqui Shadow Radius, vou exagerar aqui, tá? Vou botar 4. A sombra desapareceu. Vou botar 1. Geralmente, eu gosto de trabalhar com 1. E aqui, você observa o quê? Que a sombra, ela perdeu aquela rigidez e ela ganhou esse esfumaçado nessa direção aqui. Então, ela fica muito mais bonita. Deixa eu ver se dá para colocar 0,5. Dá para colocar 0,5. Então, eu gosto de trabalhar geralmente com 1. Então, características interessantes sobre essa luz. 1, ela é esse cone de luz rígido que você pode aumentar ou ampliar através do cone de luz. Eu, geralmente, gosto de trabalhar com valores pequenos nele. E o penumbra ângulo, eu gosto de trabalhar com valores maiores, porque permite que a luz tenha esse ar mais suave. Aqui na intensidade, geralmente, eu também trabalho assim com valores menorezinhos. Diferente, por exemplo, de uma IES, gente. Uma IES, quando você bota a luz IES, não vou falar sobre ela hoje, mas vou falar para vocês sobre isso. Para você botar a luz IES, você bota, às vezes, o valor de 1 milhão na intensidade para poder ela ficar. Botei aqui 100 milhões, mas, às vezes, enrola também. Você bota aqui 1 milhão na intensidade para poder ela funcionar. Já essa luz, o valor de 2 foi bacana. Então, veja que cada luz tem a sua peculiaridade. Então, aqui, agora eu vou te dizer o grande segredo de você fazer uma iluminação bacana no seu ambiente. Preparados? Simples como a coisa mais básica do mundo, mas que, quando você está começando, não é tão simples assim. O segredo é adicionar uma luz de cada vez. Ai, não é sério. Como é que não dá nem para poder adicionar todas as luzes de vez ainda? Eu tenho que adicionar uma luz de cada vez, isso é óbvio. Não. Você vai entender o que eu estou dizendo. Eu trouxe um ambiente pequenininho, pequenas proporções, mas, às vezes, existem ambientes maiores, que é super interessante você começar, realmente, a trabalhar uma luz por luz. O que eu quero dizer com isso? Aqui, nosso sol e nosso ambiente ainda estão ligados. Então, eu vou desabilitar aqui. Vou seguir aqui para o nosso passo 2 e para o passo 3, que eu não fiz nesse 3D, tá? Só fiz no anterior para mostrar para vocês. Então, como é que é o passo 2? Desabilitar aqui o ambiente. Vou vir aqui no sol, abrir o Asset Editor, vir no painel das luzes, peguei aqui o sol, abri a relação de configurações dele e vou desabilitar meu sol da cena. Depois, vou pegar aqui na engrenagem, vou vir aqui nessa opção chamada Environment e vou desabilitar o meu Background. Fiz isso, minha cena agora ficou toda escura. Agora, eu vou deixar um valor fixo aqui para a minha câmera, vou apertar nesse botãozinho aqui para expandir essas configurações e eu vou vir agora aqui nesse Shutter Speed e colocar o valor de 10. Perfeito. Vou agora adicionar aqui a renderização em tempo real vai ficar bem escuro, como deveria ser. Pronto, está tudo escuro, vou travar aqui minha câmera em tempo real e vamos começar a trabalhar com essas luzes desses pendentezinhos bacanas aqui, tá? Minha cena já está em Overhide, então eu posso trabalhar aqui tranquilamente. Vou fazer o que? A primeira coisa que eu vou fazer é... Deixa eu abrir aqui. É adicionar a minha Spotlight aqui, bonitinha. Spotlight. Peguei e cliquei aqui em cima. Spotlight adicionada. Eu vou diminuir aqui um pouquinho para poder deixar ele mais... fofinho aqui no... dentro do ambiente. Você não precisava diminuir não, tá? Até porque o... essa luz, ela não aparece no render. Mas é aqui. Adicionei esse bonitinho aqui. Vou agora copiar para os coleguinhas do lado. Muito importante, tá, gente? Essa basezinha aqui dele não pode estar cortado. Deixa eu apagar o de cá para vocês verem. Não pode estar cortado, não pode estar dentro. Por que eu estou botando aqui do lado e não bem no meio? Porque se eu coloco ele aqui no meio, essa lâmpada aqui corta, aqui, sumiu. A luz some. Você não pode cortar esse biquinho aqui do início. Você tem que deixar a luz completamente livre, ó. Para poder ela aparecer aqui no render. Muitas vezes a pessoa erra em umas coisas, em umas besteiras, gente. Para poder... Eu fico desesperado. Ah, meu render não funciona. Às vezes é uma besteira como essa, ó. Você enfiou a sua Spotlight dentro de alguma face que simplesmente não permitiu a iluminação se manifestar no seu 3D. Então aqui está. Aqui, bonitinho. E agora eu vou lançar aqui para algumas configurações bacaninhas sobre essa luz. Aqui está ela. Acontece que eu gosto de colocar aqui uma corzinha... E eu não gosto de colocar cor amarela assim porque não fica legal no ambiente. Está quase verde isso aqui, inclusive. Geralmente eu gosto de colocar um vermelhinho para laranjinha e aqui em cima. Eu gosto de colocar geralmente uma corzinha assim que dá bom, gente. Dá bom, vai na recomendação de Ina que dá bom. Mas aqui eu já fiz alguns testes antes e eu já cheguei na minha cor ideal. O que eu vou dizer aqui? Ah, Ina, posso copiar a sua cor e colocar no meu 3D também? Pode. Mas a questão é... Não sei se vai ficar tão boa como ficou nesse. Eu não uso essa cor para todos. Mas nesse daí eu fiz vários testes e ficou bom nesse. E aí foi a cor que foi o seguinte. 19, 240, 224, 255, 237. Foi essa cor. Gente, isso literalmente. Tem alguns locais que eu boto e alguns locais que eu não boto. E esse aí. Pronto. Essa luz está muito concentrada aqui. Lembra que quando é o cone de luz ela fica aquela bolota rígida? Então vamos trabalhar aqui da forma que eu gosto de trabalhar. Que eu vou colocar aqui 0,1 nesse cone. E vou colocar 1 aqui na penumbra. E vou colocar aqui nas sombras. Vou deixar as sombras bem mais suaves. Vou botar 3. E outra coisa, diminuir essa intensidade. Porque essa intensidade está gigante, né? Vou colocar a intensidade de 2. E acho que ficou bem legal aqui. Vou dar uma rotacionadazinha assim. Para cá. Ó, que bacana. Ó, deu uma amplitude aqui na iluminação do ambiente. Vou fazer a mesma coisa aqui. Nessa de cá. Estou dizendo para vocês. Vocês não vão encontrar nenhuma aula igual a essa. Com esse nível de detalhe que eu explico para vocês. Mas enfim. Aqui está. Olha só. Olha só. Ó, o que nós temos aqui, senhoras e senhores? Uma parte da iluminação. Vamos dar um stop nesse render em real time. Vamos fazer uma renderizaçãozinha assim. Como quem não quer nada. No formato tradicional. Vou desabilitar aqui os interativo e progressivo. E renderizar no formato tradicional. Vamos ver como é que ficou. Porque o real time é ótimo para poder ser só até. E eu gosto muito de dar aula em real time. Eu uso mais o real time para dar aula do que realmente no meu dia a dia. Eu uso bastante no meu dia a dia também. Mas eu uso muito mais dando aula porque eu acho que é muito didático o aluno ver em tempo real o que está acontecendo em cada configuração que eu estou fazendo. Porque é muito abstrato eu virar para você. Então imagine um cone de luz aqui rígido. É outra coisa. Vocês verem um cone de luz rígido. Bacana, né gente? Ficou muito bacaninha essa iluminação. Super gostosinha e intimista. Dá até para poder só fazer aqui um render. Faz aqui um... Mexe aqui um pouquinho, né? Dá até para fazer um render só mostrando assim para o cliente. Ó, você de noite estudando para concurso aqui. Coisa tal. O ambiente como é que fica aconchegante. Dá para vender a ideia bem legal assim. Diga aí se não dá. Então, aí você pode brincar mais. Aumentar um pouco mais a intensidade. Diminuir. Aí com render e overhide você consegue fazer esses testes. Ó, 20 segundos de teste. Pronto. Agora, agora vem o momento que eu vou te explicar o que é adicionar uma luz de cada vez. Porque em teoria a gente adicionou uma luz de cada vez aqui, né? Adicionou no primeiro pendente, depois no segundo, tá, 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 tá. Mas a grande questão agora é o seguinte. Tem uma outra luminária aqui no meu ambiente que é essa daqui. Que é essa iluminação. E, antigamente, como é que eu fazia? Eu, Pocotu, adicionar. Pocotu, é ótimo. Abstraem aí minhas expressões. Mas vamos lá. Eu, Pocotu, botava uma iluminação em conjunto com essa. E configurava as duas ao mesmo tempo. Às vezes começava por aqui, às vezes começava por cá. E aí configurava as duas ao mesmo tempo. Era um formato, mas me dava muito mais trabalho. Como é que eu gosto de fazer agora? Olhem só. Inclusive, isso aqui é informação de primeira mão, viu, gente? Pra vocês passando aqui. Eu gosto de fazer o seguinte. Eu abro aqui o Asset Editor. Vê no painel da iluminação. E nessa luz que tá aqui atualmente, eu venho aqui nas configurações dele e desabilito. Desabilitei. Vai ficar tudo no breu de novo. E aí eu vou começar do zero a configurar essa iluminação de cá. É essa sacada de configurar uma luz de cada vez. É isso que eu quis dizer quando eu falei configurar uma luz de cada vez. Sacou? Então vamos voltar aqui para a Spotlight. Ok, vamos tá? Pro render real time. Deixa eu posicionar aqui novamente a cena. Qual o tamanho ideal de imagem para se apresentar para um cliente? Eu boto no mínimo, 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 assim, no mínimo. Se eu estiver com muita pressa, coisa e tal. Preciso renderizar para poder... No mínimo, no menor valor. No menor valor que eu digo é que, digamos assim, aqui no Output, que é onde você define o tamanho, a imagem. No menor valor, ou seja, aqui tá 600, aqui tá 400. Digamos que o menor valor estivesse em cima, tanto faz. Onde tiver o menor valor, eu boto 1.500. Realmente é isso. E aí, tipo assim, e acima de 4.000 também, eu acho já... Já acho a perda de tempo. Até uns 3.000, aqui nos valores dele, no menor valor. Até o dobro, né? Eu acho que vale a pena. Mas a parte acima de 4.000, eu acho que já tá perdendo tempo. Porque você vai renderizar uma imagem gigante e no máximo que você vai mostrar é no monitor. A não ser que você vá apresentar numa televisão, que eu não sei quantas polegadas. É tipo de coisa. Mas você vai apresentar numa telinha pequenininha, assim, de computador, iPad, darará. Do nada, resolvi responder essa pergunta, né, gente? Bati o olho aqui e resolvi. Mas vamos voltar para a nossa aula. Então, vou botar aqui o cadeado. E vamos agora para essa aqui, que vai ser a iluminação também. Agora, como eu quero usar uma intensidade diferente, eu não vou usar aqui essa mesma iluminação. Vou adicionar uma nova. Vou pegar aqui, colocar aqui a Spotlight. E adicionar uma luzinha nova aqui. Aqui ela apareceu, Spotlight 01. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou configurá-la. Eu vou deixar ela aqui bonitinha do lado dessa luz. E vou rotacionar ela. Para levar ela, a luz, para esse ambiente. E daqui eu já vou dar umas configuradas iniciais sobre ela. Porque ela está aqui meio esquisita, né? Então, eu vou fazer alguns testes. Eu geralmente faço assim. Eu boto uma, dou uma configurada legal assim nela, média. Depois, coloco todas as luzes do 3D. E aí, eu vou ajustando. Às vezes, eu diminuo um pouco mais a intensidade. Às vezes, eu diminuo um pouco o cone angle. Mas eu dou uma primeira configurada assim. Uma vez que eu adiciono a primeira luz assim no ambiente, eu dou uma primeira configurada. Então, aqui, o que eu vou fazer? Já escolhi essa cor na Spot anterior, certo? Vou botar aqui Spot Pendente. E Spot eu vou chamar de luminária. Ainda deixo organizado, tá vendo? E olha que interessante. Já escolhi essa cor. Eu quero repetir exatamente essa cor nessa outra luz. Como é que eu faço? Clico com o botão direito em cima só, dessa parte daqui da cor da luz. Aperto em Copy. Vem aqui na minha outra luminária. Clico em cima dessa corzinha aqui e boto Paste. E, automaticamente, ela vai ficar nessa corzinha aqui amarelinha. O real time não atualizou, mas tá rolando já essa corzinha amarelinha. Então, aqui, eu já vou fazer o seguinte. No cone angle, também vou manter aqui 0,5. E na penumbra, vou botar 0,8. De onde você tirou esses números, Inna? Aqui não tá atualizando, não. De onde eu tirei esses números? Porque, enfim, né, gente? Pra poder otimizar ela pra vocês, eu já fiz alguns testes antes. Se eu ficasse fazendo testes na sua frente aqui, essa aula ia demorar pelo menos um dobro de tempo. E aí, eu testar e olhar, parar e refletir. Será que tá boa? Deixa eu aumentar, deixa eu diminuir. E aí, aqui eu já otimizei pra vocês. O valor da intensidade dela, eu vou colocar aqui 10, tá? Vou dar uma diminuída legal. E o Shadow Radius, vou manter 1. Que é um valor que eu gosto. Pronto, bacana, né? Ficou bacana aqui, a nossa luz. Agora eu vou simplesmente copiá-la pelos restantes do nosso... Ah, e essa luz é bem bacana, porque aqui, ó, ainda rotaciono ela pra cá. E ela gera umas sombras muito massa. Ó as sombras que ela gera aqui nessas prateleiras. Fica muito show! Adoro essa luz. Mas vai ter um detalhe final, porque eu falei pra vocês que eu ia usar a Spot e a Sphere Light. A Sphere Light vai ser a cereja do bolo. Ó, lembre-se de deixar a pontinha dela solta. Que se a pontinha dela, que se a luz fica passando dentro de algum ambiente, a pontinha dela, simplesmente não... A luz não aparece mais. Eu mostrei pra vocês no pendente o que é que acontece. Pronto. Então aqui voltamos pra cena 1. Vou dar um stop. Vou retornar aqui. Olha só, gente. Não tem mistério, né? Não tem mistério fazendo essa iluminação, não. Aqui já está o resultado da nossa imagem. A gente vai dar uma trabalhadinha nela melhor daqui a pouco. Mas... Olha só aqui as informações dela. Uma coisa que eu gosto de trabalhar também é... Nesses estilos daqui, eu posso selecionar um desses dois aqui pra dar uma transparência no meu projeto. Eu clico aqui, vocês vão ver, vão ficar transparentes, só pra poder ver mais ou menos o posicionamento das luzes aqui por cima, ó. Eu abro aqui o Asset Editor, venho no meu painel de luz. Aí faço aquilo que eu mostrei pra vocês. Vou clicar com o botão direito em cima dessa luz. E vou apertar aqui Selecting the Viewport. O que vai acontecer? Vou selecionar todas as minhas luzes. Aí eu dou uma olhadinha aqui, ó. Estão todas bem posicionadas. Massa. Desabilito, pra poder ficar um negócio transparente. É só apertar aqui novamente, que aí ele vai tirar a transparência. E agora, o que que eu vou fazer? Eu achei visualmente que essa parte daqui de cima do projeto ficou meio escura, tá? Ficou meio escura. Tem gente que pararia por aqui, mas eu, Ina, chata, meu olhar. Eu falaria, não, eu acho que essa iluminação, ela abrangeria e deixaria essa parte mais clara. E como é que eu fiz pra poder resolver? Se eu simplesmente puxasse essa imagem, botasse aqui na parede, ia ficar meio artificial, não ia ficar legal. Pergunta como é que eu sei disso, porque eu testei e não ficou legal. Qual foi a solução que eu encontrei? A solução que eu encontrei foi adicionar uma outra luz. E aí vem, eu vou desabilitar agora essa luz daqui desse projeto. E vou agora ligar o Real Time novamente e vou adicionar o Sphere Light. Vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer aqui. Aqui, vou botar aqui novamente, vai ficar tudo espelho. E vai ser o toque final, cereja do bolo. E aqui a gente abre pras perguntas pra vocês, tá? Como é que você faz pra otimizar? Vai ser tema de próximas aulas, otimização. Pronto. Aí o que que eu quero? Eu quero deixar ele mais iluminado aqui em cima, certo? Aí eu vou pegar aqui minha... Acho que eu bloqueei, bloqueei. Vou pegar aqui uma Sphere Light. O que é Sphere Light? É uma esfera de luz. E aqui... Eu vou adicionar uma esfera de luz mais ou menos aqui. Ficou gigante essa esfera de luz. Não era pra ser assim. Não tem nada não. Você vê, ó. Quando eu adiciono uma esfera de luz, ela é literalmente uma esfera de luz dentro do meu ambiente. O que que eu vou fazer? Eu vou deixá-la menorzinha. Diferente dessa Spot Light, eu posso aumentar e diminuir o tamanho dela, que a intensidade da luz vai ser a mesma. Já na Sphere Light, quando eu diminuo ou aumento o tamanho da luz, eu vou deixar ela transparente aqui, quando eu aumento ou diminuo o tamanho dessa bolota, mais ela emite luz ou menos. Se ela tiver menor, ela vai emitir menos luz. Se ela tiver maior, ela vai emitir mais luz. Então eu vou deixar ela mais ou menos aqui. Vou fazer uma cópia dessa e vou trazer pra cá. Eu não gosto de deixar... Vou deixar ela mais ou menos flutuando assim no ambiente mesmo, tá? Porque se eu encostar muito no teto, vai ficar meio... Vai ficar mostrando aquela luz aparecendo ali no teto. Não vai ser legal. Vou pegar aqui... O que que eu tô falando da luz mostrando no teto? É se eu botar ela assim, grudadinha no teto, ó... Vai ficar essa bolota de luz aqui. Eu não quero. Ah, claro, né? Vocês não vão ver uma bolota de luz dessa. Vou abrir aqui na 7Editro, no V-Race Fairlight, aqui nas opções, existe essa opção de torná-la invisível. Na Spotlight, a gente não precisou habilitar isso, porque ela já é invisível de fábrica. Então eu boto invisível, ó. Nós temos uma luz vindo do além. Praticamente é isso. Então eu vou descer ela aqui mais um pouquinho. E também vou trazer ela um pouquinho pra cá. Olha só. Só pra dar um suporte aqui nessa iluminação daqui de cima. Só pra ajudar aqui um pouquinho na iluminação dessa parte daqui de cima, que eu achei que ficou fraca. Já que essa iluminação, ela vai emitir luz pra todos os lados, né? E aí? Olha que bacana, ó. Olha só que bacana. Nós temos aqui agora essa... Ah, eu vou botar a mesma cor. Como é que eu faço pra botar a mesma cor? Viro aqui, copio. Copio essa cor amarelinha da luz anterior. Colo. E aí? Olha! Agora sim. Olha que bacana. Vou botar a iluminação do pendente. Puf! Botei a iluminação do pendente. Vou botar agora a iluminação da luminária. Puf! Botei a iluminação da luminária. Agora vou tirar do pendente. É, só eu gosto de ficar brincando com essas coisas. Aí agora eu vou dar um stop. Vamos ver o resultado dessa orquestra, de todo mundo junto. Pá, pá, pá. Vou dar aqui o render em real time. Aqui temos a nossa boa e velha manha do Highlight Burn. Vem aqui. Puf! Vai ter algumas luzes douradas. Eu venho, puxo um pouquinho. Dou uma equilibrada nessa luz. Olha só, gente. O que é que temos aqui? Se não é um ambiente bem iluminado. Bem bonito aqui pra vocês arrasarem nas apresentações de vocês. Olha só. Aqui em cima já não tá mais aquela escuridão. E olha só que coisa linda. A iluminação aqui tá suave. Não tá aquela coisa muito... Tá durinha porque faz parte também, né, gente? Nem toda iluminação é 100% suave. Mas ela não tá aquela risco rígido. Ela tá levemente esfumaçada aqui. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Ela tá escura aqui, mas tá levemente... Olha aqui o esfumaçado dela. Fica bem bonito, bem natural. Então fica show! Você saiu dessa cena... Dessa cena pra essa cena. De iluminação. Então, temos aqui um resultado incrível. Com as dicas certas. Com o passo a passo certo. Ah! Dica extra! Vamos pra dica extra. Dica extra é o quê? O material emissivo. Vamos dar um close aqui. Vamos dar um close aqui. O que acontece? Pra dar brilhinho... Existem duas formas de você dar brilhinho no material. Porque o resultado final desse render... Vocês veem que aqui na cena tem brilhinho. Tem brilhinho. Aqui nem tô com a minha luminária, mas aqui tem brilhinho. Como é que faz pra botar esse brilhinho? Existem duas formas. Existe a pós-produção do Photoshop, que você bota brilhinho. Que é o que deixa realmente muito bonito. E também existe a forma de você botar brilhinho dentro do próprio V-Ray. Que já é... Você primeiro bota no V-Ray. E quando você for mais avançadinho, você pode botar no Photoshop também. Vou te mostrar como é que você bota aqui no V-Ray. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar do Overhide. E vou dar uma renderizada aqui, dando esse close nessa janela. Vamos ver aqui como é que tá. Só nesses pendentes aqui. E vou mostrar essa opção dos pendentes e aqui na luminária daqui de cima também. Todo mundo quer dica extra. Então, vamos pra dica extra. Vou dar aqui um stop. E olha como as luminárias estão apagadinhas, gente. Oh, meu Deus. Elas estão aqui apagadinhas. Tá? Porque o material que tem aqui é um material opaco. Eu vou pegar minha conta-gotas e vou selecionar essa parte interna do material. É um material normal, que tem brilho, mas é opaco. Como é que eu faço esse material agora, ter o seu brilho natural? Ui, seu glitter. Seu glitter aqui no V-Ray. Eu vou abrir aqui as configurações. Vou vir aqui no Asset Editor. Tá? Botãozinho do Asset Editor aqui. Tradicionalmente, como tudo. A gente sempre clica nele. Depois, no primeiro painel aqui do material, você vai selecionar o material interno da sua luminária. Se sua luminária for uma lâmpada, que nem a de cá, você seleciona o material da lâmpada, certo? Você vem e seleciona... Uh, não. Não era pra sair. Aí, ótimo. Deixa eu salvar essa cena, né? Vou adicionar aqui. Você vai adicionar na parte interna do seu luminário ou na lâmpada o material meio amareladinho assim. E aí você vai selecionar esse material, vai abrir aqui no SketchUp, vai abrir aqui no V-Ray. E aqui nessas opções daqui de cima, você vai apertar nesse maisinho. Quando você clicar nesse maisinho, vai aparecer essa opção chamada emissivo. Aí você vai clicar nessa opção chamada emissivo e agora ele virou um material que emite sua luz própria. Olha que bacana aqui a luminária. Ele virou um material que emite sua luz própria. Agora, eu quero ele na cor amarela, tá? Eu quero o material que emite sua luz própria na cor amarela. Já tem essa cor amarela dele, vou... Ó, ó que bacana. Você pode clicar com o botão direito, copiar, ou você simplesmente clica com o botão esquerdo e arrasta. Puf, botei aqui. E agora eu vou aumentar a intensidade dele aqui pra quanto, Deus? Acho que pra 5, 5 ou 6. Acho que vou botar pra 5. Ó, olha a diferença. Vou renderizar aqui de novo. Vamos ter brilhinho ou não vamos ter brilhinho? Ah! Olha, gente, vocês estão vendo isso daqui? E você sabe o que é isso aqui? A Sphere Light que eu botei. A Sphere Light safada. Ela não deveria estar aparecendo aqui. Como é que a gente faz pra Sphere Light não aparecer aqui? Se você quiser, você pode tirar essa Sphere Light. Ela desapareceu do render, mas ela ainda apareceu nos reflexos dos materiais. Como é que você tira ela do render e do reflexo? Assim, ó. Aqui nas configurações de luz dela, aqui você deixou ela invisível no render e você tem que desabilitar essa opção do Affect Reflection pra ela desaparecer aqui também. Aí quando você aperta aqui Affect Reflection, eu vou renderizar aqui de novo, pegando ela aqui a safadinha, só pra vocês verem. Mas olha só aqui a diferença. As bichinhas apagadinhas e elas agora animadinhas. Elas agora estão iluminadas, certo? É simples assim, você adiciona o material emissivo e agora você tem um novo aspecto bem mais realista aqui pra sua cena. Vou só renderizar aqui essa parte pra vocês verem que a bolotinha vai sumir daqui. Por quê? Porque a gente desabilitou essa opção chamada Affect Reflection dela. Aí, sumiu. Acabou. Era só pra mostrar pra vocês. E agora eu vou dar um close, close. E vou fazer a mesma coisa. Aqui em cima ela tem o material de vidro. E aqui embaixo ela tem o material de vidro também. Mas essa lâmpada é dividida em duas partes. Por isso que eu sempre falo, usem blocos de qualidade pra poder ficar bem realista. Então a parte que vai ter o brilhozinho vai ser só a parte de baixo. Então eu vou pegar ela aqui. Vou criar o emissivo. Vou inclusive copiar a mesma cor desse daqui que eu achei bonita. Vou copiar. Como é que eu copio. Seleciono esse material. Ele vai abrir aqui no V-Ray. Vou clicar com o botão direito nessa cor amarela. Dentro do próprio V-Ray, tá? Então qualquer uma dessas cores eu posso copiar. Eu quero copiar essa daqui da emissivo. Vou agora pegar meu conta-gotas. Jogar aqui nesse pedaço desse bulbo. Aqui tá o nosso material com o emissivo branco. Aqui o emissivo. Vou vir aqui, paste. Deixei ele nessa cor também. Vou botar aqui a intensidade de 6. E foi isso. Agora vamos renderizar aqui e ver a cena toda. Vou só renderizar a parte da iluminação pra poder ficar mais rápido pra gente ver. Tá? Como é que faz pra iluminar essa parte interna da luminária? Simples. Você adiciona um material chamado emissivo. Vou dar aqui um stop. Olha, gente. Aqui. Agora vamos tirar as dúvidas de vocês. Vocês veem. Ó, que bonitinho. Ó como é que fica mais bonitinho. Até o reflexo no vidro fica mais legal. Ó. Ó. Olha se não fica lindo, gente. Ó meu Deus. Diga se a pessoa não é apaixonada por renderizar. Pronto. Então vamos lá. Como é que você faz pra adicionar essa luz? Simplesmente eu vou apagar esse layer emissivo aqui novamente. Imagine que você quer adicionar aqui. É porque essa luminária. Vou entrar aqui nela. Você tem essa parte daqui de baixo e tem a parte daqui de cima. É um bloco. Eu quero botar só a parte daqui de baixo pra ficar assim. Com esse efeito da iluminaçãozinha. Tá? E aqui tá com baixa qualidade. Aqui tá renderizando 600x450. Se eu renderizasse aqui com uma resolução maior, a gente conseguiria ver com mais detalhes. Aqui. Ó. Como é que você faz? Você seleciona qualquer material. Qualquer coisa que você quer dar esse aspecto emissivo, né? Esse aspecto de emitir a própria luz. Seleciona ele. Não importa se é vidro. Não importa se é textura. Não importa. Simplesmente seleciona ele. Você vem nesse maisinho. Maisinho. Adicionar layer. E aí você vem. Escolhe esse layer chamado emissivo. Automaticamente ele vai ter já seu próprio brilho. Você pode aumentar a intensidade por aqui. Vou botar a intensidade 6. E você pode trocar a cor dele clicando nessa parte aqui branca. Eu vou colocar uma cor. Meio amarelada. Meio laranjada. Pronto. Aqui já é assim que você faz. Muito simples. O que eu tava falando antes. Sobre você pegar e copiar a cor de um coleguinha. É se você tem uma cor na sua cena que você já quer copiar. Você seleciona esse material. Ele vai aparecer aqui pra você. Esse aqui é outro material, tá? Você copia aqui essa cor. E você joga no novo material que você deseja. Pega o conta-gotas. Seleciona o seu novo material. Vem aqui na cor que você quer colar. Paste. E aí você copia. Tava quase parecido. Mas foi isso. Simples, simples, simples. Como tudo que eu gosto de ensinar. Não entendi por que você desliga o Override para... Por que que eu desligo? Ou por que eu ligo o Override, Vinícius? Eu desligo o Override pra renderizar com os materiais. Quando eu quero renderizar com os materiais, eu desligo o Override. Quando eu quero renderizar mais rápido e só configurar a iluminação do meu render, eu ligo o Override, que é simplesmente habilitar aqui o Override. Eu desliguei agora porque é pra mostrar o render com o material emissivo, né? Eu desliguei por causa disso. A fita de LED você usa o retângulo luminoso? Sim, geralmente sim. O que que o progressivo faz? O progressivo é só mais um estilo de renderização, tá? Ele renderiza... Ó, se eu botar aqui pra renderizar em progressivo, você não vai ver aqueles quadradinhos do Buckets aparecendo. Ele vai renderizando, como o nome diz, progressivamente. Eu, particularmente, não gosto do render progressivo porque eu acredito que... Eu tenho a impressão que ele, às vezes, demora até mais e a qualidade não fica tão legal quanto com os Buckets. Então, geralmente, tira o render progressivo. Agora, tem algo chamado aqui. Ele tá renderizando progressivamente, ó. Não vai aparecer aqueles quadradinhos que aparecem que vocês vêm aqui renderizando. Ele faz assim. Ele fica renderizando, renderizando... Aí fica renderizando aí, ó. Até a hora que ele fala, ó. Acabou. Eu, particularmente, acho que a qualidade não fica do jeito que eu gosto. Ih! Não. Não foi, ó. Apareceu o Bucket. Não é render progressivo. Ele não renderizou de forma progressiva. E tem a diferença do progressivo pra interativo que o interativo é em tempo real. O progressivo é simplesmente... Ele sai renderizando de forma progressiva. E no esconde de luz, spotlights estão ao lado de uma luminária. E não abaixo. Daniel, você pode botar do lado. Você pode botar abaixo as luminárias. Não tem problema. Você bota onde ficar melhor. Eu botei aqui, assim... Porque eu achei que ficou parecido, né? A posição de cada um deles. Então, você pode botar... Se você quisesse, você poderia pegar e botava aqui. Mas é porque eu queria pegar a iluminação mais de cima mesmo. O máximo de cima que eu conseguisse. Se eu colocasse aqui, essa luz, ela ia bater mais embaixo ainda. Então, eu preferi colocar do ladinho do que em cima. Qual a melhor versão do Virei pra se trabalhar? Ó, eu gosto muito da 3.4. Que é essa que eu uso. Eu já... Inclusive, tem uma 3.6 também. Mas eu gosto muito da 3.4. Como apagar o sol e o background? Como é que você apaga o sol e o background? Você entra aqui no set editor. Nessa parte da iluminação, você vai encontrar esse negócio chamado sunlight. O sunlight é o sol. Você clica em cima dele e você apaga ele, desabilita nessa opção. Já o background, você vai entrar aqui nessa parte da engrenagem. Certo? E aqui, ó. Sol. Entra no set editor, esse painel de luz. Sunlight. Desabilita ele. Background. Você entra aqui nessa parte das configurações e busca pelo nome Environment. Configurações aqui da engrenagem. Aba Environment. E desabilita. Aqui você desabilita o plano de fundo. Gente, não dá pra fazer animação no Virei. Virei é imagem estática. É o... É o... Supra suma do realismo. Agora, pra poder você fazer animação, você precisa ter uma placa de vídeo poderástica. E... E outros programas. Quando usar o IES e não o Spot, opção pessoal. Você usa o IES quando você quer, você usa o Spot quando você quer. Você joga no seu 3D e fala, hum, ficou bonito, vou usar. Joga o Spot e fala, hum... Eu mesmo testei com o IES, não achei que ficou bom. Aí peguei e coloquei o Spot preferido. Então, a gente vai testando, entendeu? Tem a noturna dessa daqui. Eu gostei muito mais de usar a IES em alguns âmbitos do que a... Porque esse é um 3D que eu ensino no meu curso, tá, gente? Por isso que é o 3D realizado da minha aluna. Mas, então, é isso, gente. É esse recado que eu tenho pra dar pra vocês. Deixa eu aparecer aqui, então. Acho que a aula foi muito bem dada, porque vocês não estão com poucas dúvidas. Então, vou deixar de compartilhar aqui a tela. Eu vou aparecer. Olha, gente! Muito boa! Então, aula de conteúdo de valor. Quero ver vocês arrasando em 2019. Podem contar comigo. Um beijo e boa semana pra vocês.